Não, mas as novas músicas ficaram muito legais. Tá ficando legal. Eu já escrevi uma música nova, você acredita? Nossa, né? Ficou rápido. É? É, esse ano nós vamos gravar um monte de músicas. Você vai ver, escreve o que tá te falando. Manu, minha! Que tal, cara! Ai, como foi? Fica cega. Eu acho que você deu pra poder me ouvir. Tá com uma paz aqui até essas duas chegarem gritando. Tem que conversar gritando, né, Manu? Pra todo mundo ouvir o que elas estão falando. Não, não deixa que você chate. Deixa eu dar um chato. Chato, não. Fala baixo aí, fala baixo. Não, não, não. Só você, né? Eu queria que você é amigo de um chato com ele. Eu sou saudade, amiga. Então, Fran, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Ai, é mesmo, professora? Por quê? Olha, nas minhas férias eu tive um momento de deslumbre, sabe? De reflexão. E decidi que a partir de agora eu vou ter mais paciência. com vocês. Ai, professora, é sério? Ai, eu tô tão feliz que eu tava com tanta saudade de você. Me solta, menina. Ai, professora, nossa. Desculpa, Fran. Isso é um exemplo de coisa que eu não vou mais fazer, viu? Ah, é, professora? Que bom, porque essa classe aqui não merece o seu suor. Não merece que você fique nervosa se acabando por causa deles. E ô, professora, você é linda e como eu disse, eu tava com muita saudade. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom. Vai sentar, vai. Ai, mas, nossa. Foi muito bom, né? Bom dia, turma. Eu disse, bom dia, turma. Gente, a Tietchan tá falando. Hashtag presta atenção. Vocês tão surdos? que não escutaram dando bom dia, que não. Eu falei pra Fran que eu ia mudar. Se eu sou a professora, mas passei... Mas vocês não deixam! Já chega! As férias acabaram. Pode parar todo mundo de papinha e vamos estudar. Seus bandos de educação. E eu retiro meu bom dia. Ô, professora, não deixe que eles estraguem o seu dia. Hashtag fique calma. Você tá certa, Fran. Vou até contar até 10 aqui pra me acalmar. Isso, isso. Fique calma. Respira, vai. Su-xi-fu. Vejo que temos rostos novos esse ano, né? Vamos nos apresentar? Vamos! E... Vamos? Eu sou a Lourdes, professora de vocês. E esse ano, vamos contar com a ajuda de mais um professor. Só que ele, vocês só conhecerão no próximo episódio. Então, galera, vamos começar. Você aí, rapazinho, se apresenta primeiro. Olá, eu sou o Carlito. Ei, Carlito! Ei. Então, como eu ia dizendo, eu sou o Carlito, lá da série Casos de Família e da série Todo Mundo Odeia o Dênio, lá do canal do Dênio, né? E se você que está assistindo e não conhece, clica nesse card que tá aparecendo aqui pra você assistir. Mas depois que esse vídeo que acabar, tá? Olá, eu sou a Bettina. Eu vim da série Ele e Elas do canal Comédia de Pobre. Já eu estou nos dois mais canais, porque assim, estrela que sou, né? Para de se gabar e atrapalhar o pessoal. Deixa todos se apresentarem, Fran. Hashtag desculpa. Eu sou a Tina, da banda do canal Comédia de Pobre. Oi, gente, eu sou a Malu. E você, deixa o like no vídeo, hein? Oi, gente, eu sou a Roberta. E pra vocês que estão aí assistindo, não esquece de ativar o sininho de notificações pra ver os próximos vídeos. E aí, galera, eu sou o Beto e você que está assistindo, deixa aí nos comentários. Curtiu a volta da banda? Se curtiu, comenta aí que eu quero saber, beleza? E eu sou a Clara. E se você é como eu que não gosta de nada, deixa o seu deslike aí do vídeo. Ei! licença, licença, turma. Antes de você falar alguma coisa, eu atrasei um pouco, eu sei, mas foi só pouco. Como você conseguiu atrasar no primeiro dia de aula onde você não precisa trazer material nem nada só pra se apresentar pra professora e pros seus colegas de classe? Ai, desculpa, mãe. Você ouviu? Ela disse mãe. O quê? Ela é filha da Tietchan? Sim, gente. Essa é a minha filha. Ei, gente. Ué, gente. Como uma mulher tão feia conseguiu fazer uma filha tão bonita? O que você disse, Beto? É, Beto. O que foi que você disse? Nada não, professora. Manu, não falei nada. Eu tô aqui, ó, caladinho. Eu já vi essa menina em algum lugar. É, eu acho que eu já vi ela em algum lugar também. Eu não acho é nada. Eu não acho porque eu tenho certeza que eu conheço essa menina. Vou contar pra você, mas vamos do início. Desde o ano passado, quando minha banda ganhou 100 mil reais no concurso de música, estamos muito mais motivados a escrever músicas novas e ensaiar. Gente, eu tô amando essa música. Vamos ensaiar mais uma vez? A gente já ensaiou 345 vezes, sabia? Nossa, foi isso tudo. Eu tinha até perdido as contas. Como assim isso tudo? Eu acho que foi pouco. A gente devia ensaiar pelo menos 500 vezes, você não acha? Só 500? Ah, 500, 600, 700, 800, mil vezes. Nossa, Manu. Nossa, o quê? Você pensou exatamente a mesma coisa que eu? Vamos ensaiar mais de mil vezes. Eu também. Vamos ensaiar mais, gente. Vamos então, demorou. Ah, Bob, esse negócio de relacionamento à distância não dá pra mim. E outra, eu tô focada na minha carreira musical agora. Relacionamento só vai atrapalhar. Eu te entendo. É lógico que eu te entendo, mas não dá. Você tá muito longe, eu tô aqui, a gente vai se ver muito pouco, eu vou estar muito ocupada gravando as minhas músicas, as minhas danças, sabe como que é, né? Eu gosto, eu gosto, mas eu gosto mais de mim, né? E eu quero focar na minha carreira. Tudo bem. Não, vamos terminar, é melhor assim, tá bom? Então tá bom. Tchau, beijinho. Roberta, eu só tenho duas palavras pra te falar, viu? Parabéns. A melhor coisa que você fez foi ter terminado com esse menino, porque, fala sério, namoro à distância não dá certo. Só se você quiser ficar tomando chifre, né? Ai, amiga, você acha que eu fiz certo mesmo? Com certeza. Pra que você vai ficar querendo namorar com a minha na distância? A única coisa que você vai conseguir é chifre, já falei. E outra, focar na sua carreira musical, né? Ah, outra coisa, eu tô no mercado agora, né? Depois que o Bingão foi pro Chilindró, você sabe, né? Então, eu posso fazer só dupla agora, hã? Hã? O que você acha? Ai, por fim, tudo bem. Ai, você canta as partes fresquinhas da música e eu fico responsável pelo rap, pelo hip hop e o rock, tá ligado? Não é parte fresca, é parte melódica, dançante e pop, Clara. Foi o que eu disse, essas partes frescas aí. Ô, Clara, é por isso que você não me ajudou lá no supermercado, né, menina? Vem correndo na frente pra poder ficar aí fofocando com a Roberta, é? Vamos embora pra casa agora, menina? Que eu tenho um babado pra te contar daquele. Anda, bora. Uai, Clara, por que sua avó tá falando que nem uma jovenzinha? Mas que pergunta é essa, queridinha? Eu sou jovem, você é? Tá me chamando de velha, ué, mas você é? Eu já tô indo já, vovózinha. Pode ir na frente que eu já vou. Então anda rápido. Ai, você continua burra, hein, Roberta? O que foi? Beto! Beto, meu filho! Ai, Beto! Você não sabe o que aconteceu. Ai, mãe, você tá querendo me matar do coração? Eu? Que quase morri do coração minutos atrás. O que aconteceu? Eu tinha me esquecido que suas aulas voltam amanhã. Ah, mãe, não precisa exagerar só por isso, né? Calma aí, eu nem terminei de falar. Foi mal, continue. Então, como eu ia dizendo, aí eu fui comprar seu material escolar e quando eu passei o cartão de débito, deu saldo insuficiente. Calma, mãe, deve ser que meu pai não depositou sua pensão ainda. E outra, você lembra que minha banda ganhou 100 mil reais naquele concurso? Pode deixar que eu mesmo compre meus materiais aí? É aí que tá. O cartão que eu passei foi o seu mesmo, menino. O quê? Filho, estamos pobres de novo. Não! Como se alguém ficasse rico com 33 mil reais, que foi o que sobrou depois que eu dividi o dinheiro com as meninas. E a pior parte, você não sabe, meu filho. E tem coisa pior do que ser pobre, mãe. Tem sim. E pior que tem, meu filho. Na hora que o cartão foi recusado, a avó da Clara tava na fila do supermercado. Ela vai espalhar isso pro bairro todo. Quer dizer, pra cidade toda. E não é só isso, mãe. Do jeito que ela é, vai inventar mais coisas falando que o pai abandonou a gente e que agora estamos passando nessa cidade aqui dentro de casa. Escreve pra você ver o que eu tô falando. Não! Calma, gente. Eu acho que a avó da Clara não é tão fofoqueira assim, não. É, pois é. Eu não acho que ela seria capaz de inventar algo tão horrível sobre vocês. O marido da Bia trocou ela por outra mulher, né? Europa, minha filha. Não acredito. Tá gastando o dinheiro dele todinho com ela. Não acredito. E a família dele tá passando fome aqui no Brasil. Aquele Beto lá mesmo disse que tá vendendo até coisinhas lá no sinal. Não acredito. Pois pode acreditar. Pô, quando eu digo que eu não acredito é porque eu tava com a senhora lá no supermercado. E a única informação que a senhora tem é que ela não conseguiu passar a compra num débito. Ah, menina. Cala sua boca. Vai lavar aquela louça lá? Ah, tô brincando, vó. Eu acredito sim, claro. Ah, já que você acredita, não precisa lavar a louça, não. Pode ir lá assistir só a série mesmo. É, pelo visto algumas coisas nesse ano não vão mudar. Pelo menos não vou ter que me preocupar com o Bingão, já que ele tá morando em outro lugar. Opa! Alô! É, aqui é a do banco. Olha aí. Como assim que banco? Qual que é o seu banco? É isso. É esse banco aí mesmo. É nós desse banco que tá te ligando. Ah, rapaz. Então, é pra falar pra você assim que você ganhou um sorteio. É, um sorteio de 20 mil reais. É, isso. Pode comemorar. Grita aí pra mulher. Grita pra esposa. Aê, vou comemorar. Uhul! É. Só que aqui você tem que depositar 3 mil na minha conta que é pra garantir, né, o seu dinheiro. como assim pra garantir? Uai, o seu voto de confiança pra você poder garantir o que é seu, uai. Isso. É, rapaz. Não, que número de conta hoje? É Pix. Hoje é Pix, né, rapaz? Hoje é tecnologia moderna. O meu Pix, ele é através de número de celular. Esse mesmo que eu tô te ligando, tá vendo o número aí? Então, não tá vendo não porque você tá conversando comigo? Tá, eu te falo, anota. Nove. E pelo visto, ele continua o mesmo trabiqueiro de sempre, né? É, gente, hoje o ensaio rendeu demais, né? Não, nem fala, mano. Ai, eu amei a música. Mas e amanhã? O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar meia hora antes da aula? Ah, eu acho que a gente devia encontrar em um lugar que desse pra todo mundo, sabe? Que não ficasse longe pra ninguém. Verdade. Mas o que você acha, Beto? Eu acho que a gente devia encontrar lá naquela pracinha, perto daquela pracinha mesmo, né? Sim, Manu. A gente pode encontrar perto daquela pracinha, sim. Ah, eu concordo. Pode ser. Né, Beto? Beto? E foi aí que eu vi a filha da professora pela primeira vez. Beto, você tá ouvindo eu falar com você? Ô, Manu, nossa, foi mal. Eu tava... Aham, você tava olhando pra aquela menina ali, não era? Que para, nada a ver, não. O que você acha, Tina? Ele tava olhando, não tava? Olha, Manu, eu não quero me envolver nos seus problemas. Mas ele tava sim, viu? Ah, Tina, cala a boca, você também. Não ajuda nem nada, hein? Você tá doido? Eu vou embora. Ô, Manu, espera aí isso. Deixa eu falar uma coisa de você. Ai, ai, esses casais. Por isso que eu prefiro comer. Ah, me lembrei de onde eu conheço essa menina. Eita, deu ruim. Ô, Tiffany, sente-se ali, ó, do lado do Beto. É o único lugar vago que tem mesmo? Vai. Tá bom. Oi. Ei, beleza? Ah, isso não vai prestar. Ah, Cebola, mais um dia aqui nessa prisão. Rapaz, eu não tô aguentando mais, viu? Eu acho que você também não tá aguentando, né, cara? Você seria capaz até de fazer qualquer coisa pra sair daqui, né? Eu também, rapaz. Eu seria capaz de fazer até um acordo com a polícia. Acredito que você também, né? Pois é, rapaz. E eu fiz um acordo com a polícia. Sim, eu disse pra eles que contaria quem foi o responsável por aquele site de iPhones falsificados. É? Sim, você também seria capaz de fazer isso, né? Contar pra eles quem foi o culpado e tudo, não seria? É. Ainda bem que você pensa assim, cara, porque eu falei com eles que o responsável pelo site era você. Aí eu vou embora hoje. É? Eu vou te arrebentar, bigão! Ai, 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 ai. As aulas mal voltaram e a professora já passou um trabalho de casa pra gente fazer. Mas eu tenho uma ótima forma de ficar livre dele. Não é possível. Só eu e esse menino nessa casa e esse tanto de vazia e essa bagunça nessa cozinha só sabe ir pra escola fazer musiquinha e não ajuda a gente nem nada. Eu não conheço isso não, gente. Eu sou em quem? Escrava agora? Escrava dessa casa? Ai, deixa eu trabalhar então, né? Ô, mãe! O que foi, menino? A professora passou um dever de casa e... Uai! Então vai lá fazer. Xispa! Xispa daqui! Então, mãe, é sobre isso que eu quero falar. O trabalho é pra gente contar como foram as nossas férias, colocar detalhezinhos de tudo que aconteceu. E eu queria saber, sim, se eu posso falar que a gente ficou pobre de novo, né? Expor essa parte da nossa vida aí pra professora? Claro que não! Primeiro que você nem vai fazer esse dever de casa e se ela achar ruim, manda falar comigo! Manda ela vir falar comigo! Manda me ligar! Mas, mãe, se eu não fizer o dever de casa, o que que eu vou fazer? Ah, menino, se vira! Vai jogar um videogame, mexer com as suas musiquinhas ou assistir um filme ou uma série? Você acha o quê? Que eu pago Netflix, HBO, Disney+, não sei o quê, Televisa de não sei o que lá, essas coisas tudo que nem faz patrocínio aqui no canal e eu tô fazendo propaganda de graça pra você ficar aí sem saber o que fazer? Nossa! Eu queria tanto fazer esse dever, mas já que a senhora tá falando pra não fazer, eu não vou fazer, né? Vou ser um filho obediente. Tá, tá, tá! Vai, vai! Onde já se viu ficar querendo saber da vida alheia da gente? Essas professoras de hoje em dia tem vergonha na cara mesmo, não? Meu plano deu certinho! Agora eu tenho tempo pra escrever músicas novas pra minha banda. Esse programa é ótimo. Alô? E aí, Crara? Adivinha quem é? Bingão! Acertou! Bingão! Onde você arrumou o telefone na cadeia pra me ligar? Quer dizer, que pergunta, né? O que mais tem na cadeia é telefone. Pois é, mas eu não tô ligando da cadeia, não. eu fui solto. Sério? Nossa, que legal! Vim aqui em casa me ver. É claro! Eu tô te ligando pra pedir pra você chamar o Uber pra mim. Tem como? Tem sim! Eu vou colocar como destino final a minha casa, tá? Tá bom! Quando eu chegar aí eu tenho uma novidade que você vai ficar de cara! Até logo! Ai, gente, agora eu tô preocupado. Será que o Bingão vai querer se vingar de mim agora que saiu da cadeia? Nossa, Manu, cadê a Tina, hein? Eu acho que a gente deveria ter marcado com ela lá na pracinha igual aquele dia. Agora foi marcar aqui e tá demorando tantão. Aposto que tá comendo. Mas aproveitando que ela tá demorando a gente podia conversar sobre outro assunto, viu, Beto? O que, Manu? Eu achei muito chato da sua parte você ficar encarando a Tiffany naquele dia. Ô, Manu, mas é porque ela é nova aqui no bairro aí eu fiquei estranhando por causa disso. Mas não foi nada demais, não? Ah, sei, mas eu não gostei, não. Achei falta de respeito da sua parte. Eu acho que é melhor assim. Pra evitar problema entre nós dois é melhor você não ficar dando muita ideia pra ela, não. Então tá, não vou dar ideia pra ela mais, não. Ei, Beto! Ei, Tiffany, beleza? Como é que você tá? Tempão que eu não te vejo, hein? Já tá indo pra escola? Ué, mas tá cedo demais, o que que é isso? Nossa! Ah, é porque da última vez eu cheguei atrasada. Agora eu tô saindo sempre mais cedo. Tchauzinho pra vocês. Ah, Manu, seu cabelo tá tão lindo. Obrigada, Tiffany. A propósito, vocês querem ir comigo? Uai, vambora, demorou, vamos. Não, a gente não pode ir, não, Tiffany, porque a gente tem que esperar a Tina, né? E a gente tem que passar em outro lugar também, né, Beto? Você lembra? Da Tina eu lembro, mas não tô lembrado de nenhum outro lugar que a gente tinha que passar. Né, Beto? É, depois a gente vai, Tiffany. Ah, então tá bom. Tchauzinho pra vocês. Cara, acho melhor nem responder essa menina da próxima vez. Ei, Maggie, tudo bem? Tudo bem, sim, com você. Eu tô bem. Aqui, mulher, você ficou sabendo do trabalho que a professora passou pros meninos ontem? Não, a Clara me conta alguma coisa por acaso que a menina repelde. Pois então, mulher, ela pediu pra eles fazerem um trabalho contando como é que foram as férias deles, escrevendo tudo detalhe por detalhe pra futricar a nossa vida. Nossa, menina, sério? Sim, seríssimo. Nossa, achei genial conseguir fofoca direitinho das crianças. Supimpa! Ei, Beto! Ei, Tiffany! Ei, Beto! Ei, Manu! Ei! Troca de lugar comigo! Ah, claro! Melhor, né? Então, Beto, você fez suas atividades de casa? Ih, Manu, eu nem fiz. Eu fiquei foi o tempo todo só tocando baixo e escrevendo música, né? Nossa, Beto, você é doido. Eu não sei se tá valendo ponto, mas a professora vai achar ruim com você. Ah, tô nem aí. Se ela achar ruim, eu vou falar. Achou ruim, vai reclamar com a minha mãe. Ha! Mas eu duvido que você fale isso com ela. Eu aposto 50 reais que você não fala. Eu também quero apostar 50 reais. Pois então tá apostado. Eu vou ganhar 100 reais. Então, turma, tudo bem com vocês? Como eu havia dito no último episódio, vocês vão ter um professor novo, né? E hoje é dia de eu apresentar ele pra vocês. Pode vir, professor. E aí, camada! Beleza? Você já me conhece, né? E tudo. Só que agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou um homem mudado, como vocês perceberam. eu tirei minha barba, deixei só esse cabanhaco estiloso aqui e tô com essa roupa aqui super elegante, não é mesmo? Como assim ele agora é nosso professor? Ano passado ele era aluno da nossa sala? Hashtag chocada! Vai, explique, pingão. Explique. Então, camada, como vocês sabem, né? Eu era aluno da sala de vocês realmente, só que eu era repetente, né? E muito mais velho. E quando eu fui preso, eu tive a grande oportunidade de fazer um supletivo lá dentro e concluir o meu ensino médio. E aproveitei pra fazer também uma faculdade de artes lá dentro, completei tudinho e agora sou professor. Mas como consegui eu fazer isso tudo em tão pouco tempo? Você já ouviu falar que uma hora na cadeia é como se fosse uma eternidade? Não. Nunca ouvi isso. Pois é. E o tempo que eu fiquei lá não foram horas. Foram meses. Então, imagina quanto tempo eu não tive, né? Pra poder estudar. É isso aí. É, faz sentido isso que ele falou, viu? Pode ser. Não faz? É. Ah! O quê? Não faz sentido nenhum isso. Vocês são retardados, é? Então, turma eu vou deixar vocês aqui com o professor Bingo Pedrosa e vocês mostrem a atividade pra ele. E quem não fez se vira com ele também. Tchauzinho. Vai, Beto. Fala pro Bingão que você disse que ia falar ou você vai perder cem reais. Eita! Agora ferrou. Então, Beto. Vai falar ou não? Falar o quê? Não faz isso, Beto. Então, Bingão. Opa! Agora é professor Bingo Pedrosa. Então, professor Bingão. Eu não fiz o dever. E se você achou ruim vai reclamar com a minha mãe. Ih, ele falou. Eita, amiga. A gente acabou de perder cem reais. Eu mal cheguei. Você tá me desafiando, doidão? Não, Bingão. É que... É professor Bingo Pedrosa. Eu já falei. Então, professor. É que... Pra fora da sala. Mas, professor. Eu disse. Pra fora. Ah, tá bom então. Pelo menos dessa vez ele não quebrou a minha cara. Acho que vou gostar mais dele como professor. Nossa, Roberta. Vou te falar. Eu sabia que o Bingão ia ser o professor hoje, sabe? Você sabia? É claro, né, Roberta. Você acha que eu ia fazer a aposta com o Beto? Por quê? Porque eu pensei assim, não, a gente vai ganhar, né? O Bingão foi lá pra casa ontem. Ah, faz sentido. Aí a gente ia fazer uma aposta e ia ganhar o dinheiro. Né? A gente não ia fazer a aposta. A gente fez e perdeu, Roberta. Mas, enfim. O que acontece? Eu pensei. Ó, vou fazer o Beto falar. Ah, o professor, né? Fica aqui na minha cabeça, né? Mata o tanto tal. Mas aquele idiota não enfrentou o Bingão? Olha que raiva. Ah, eu achei lá que o Bingão ia dar umas porradas nele. Mas nada aconteceu. Ah, eu também tava esperando, viu? Vou falar com você, viu? Esse de hoje tá me surpreendendo. O que mais nos espera, hein, amiga? Ah, as pessoas mudam, né? É. É à toa que eu perdi 50 reais com isso. Ah, eu também. Que droga. Então, cambada. Eu vou fazer agora um teste de conhecimentos gerais com vocês. Eu formei pra artes, né? Mas só que eu tenho que obedecer o que a Mocréia da Lutz pediu. Digo, a professora excelentíssima. Enfim, vamos começar esse trem aí? Tá bom, professor Bico Pedreosa. A primeira pergunta vai ser sobre história. É, escolhi alguém aqui. Você aí, o garoto de cabelinho caidinho e essa cara de playboy aí. Me fale, o que você sabe sobre tirar dentes? Então, professor, eu não sei muita coisa, não. Eu nunca arranquei nenhum dente. Eles sempre caíram sozinhos. E os que eu tenho agora são os permanentes. Nunca tive que arrancar nenhum. E eu já arranquei vários da boca dos outros. Pera. Nossa, agora eu sou professor. Deixa eu focar aqui na aula, né? Eu não tô falando disso, não, menino. Eu tô falando daquele que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e um que foi condenado à morte. Ah, tá. Conheço, não. Ah, que haja paciência. Agora eu tô começando a entender a Lourdes, viu? Vamos pra próxima pergunta, então, que é sobre anatomia. Qual a parte do corpo que é estimulada cresce dez vezes mais do seu tamanho normal? Que pergunta é essa que seu irmão fez, amiga? Sei lá, falei nada. Vamos lá, vamos. Alguém sabe. Alguém me responde. Vamos, bora. Responde, amiga. Vai, responde. Eu não. Responde você. Responde, Manu. E aí, Manu. Você vai responder? Eu não vou responder, não. Não sei o que que é, não. Vocês podem responder aí. Ai, eu não vou falar, não. Fala aí. Fala. Fala. Eu me recuso a responder essa pergunta. Olha, é o seguinte. Eu vou sair ali pra tomar uma água e pra vocês decidirem quem vai responder. E quando eu voltar, eu quero uma resposta. Vocês estão entendendo? Se não, ó... Vocês não vão querer saber o que vai acontecer se vocês não me responder. Nossa, Tina. Tinha que ser o bingão pra fazer uma pergunta dessa, né? Nossa. Ah, eu não vi nada demais dessa pergunta. Eu não vou responder isso de jeito nenhum. Hashtag eu tô passada. Gente, alguém me fala o que é. Eu não sei. E é melhor continuar sem saber, Roberta. Então, cambada. Já decidiram? Quem é que vai responder a minha pergunta? Bora, bora. E aí? Alguém sabe? Eu sei, professor. Então vai. Abre o bico aí. Hum... Se eu não me engano, é a pupila. Ha! Alá! Nada a ver de burra! É mesmo, ela não sabe de nada, né? Parabéns, garota. Quando colocamos colírio nos olhos, a pupila dilata dez vezes mais do seu tamanho normal. É isso aí. Respondeu certinho. Ah! Ah! Então é isso, né? Ah, eu pensei que fosse outra coisa. Então é isso, né? Professor Bingo! Professor Bingo! Professor Bingo! Oi, oi! Não fui eu, não! Fui eu, não, cara! Não estava de aula nem lugar de dormir, né? Ah, moeira, estou cansada demais, foi mal aí. Tá bom, se retira que agora eu vou assumir. Vai, 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 vai! É, bom demais, vou passar os professores lá deitar. Ah! Ai, garroco! Falou, galera! Manoel! O que você está fazendo sentado aí no lugar do Beto, hein? E falar nisso, cadê ele? Ô, professora! Eu ouvi você falar meu nome, eu tinha dele fora ali, o professor Bingão, deixa eu ir lá. Ele, na verdade, pediu pra eu ir, aí eu fui, aí fiquei e agora tô voltando. Sei, sei, vai sentar no seu lugar, no seu lugar, Manu, volta pro seu lugar e deixa o Beto sentar no lugar dele, vai! Tá bom, professora. E aí, Manu, como é que foi a primeira aula com o professor Bingão? Ah, até que foi legal. Ô, Tifa! Ah, sua caneta. Obrigada. Ah, de nada, Tifa, não preciso agradecer não, que isso. É, Beto, minha caneta caiu no chão também. Cadê? Você tá aqui pra mim? Cadê? Aqui. Nossa, Manu, mas tá longe demais, ele tá mais perto de você, abaixa aí e pega. Professora, você vai amar o meu trabalho, ficou incrível. Afinal, foi eu que fiz, né? Eu sou a hashtag mais inteligente da sala, né? Pois é, né, Fran? Pelo menos inteligência você tem que ter, né? Já que beleza, né? O meu dever também ficou muito bom. Olha, pelo visto temos mais de uma garota inteligente na sala, né? Concordo com o Carlito, mas ao contrário da baranga da Fran, a Tifa é inteligente e tem algo a mais, né? Algo a mais, Beto? O que ela tem a mais? É, Manu, assim, ela... Ela é a filha da professora, né? É a filha da professora, é isso que ela tem a mais? Eu sei. Entendeu? Gente, a Manu fez igual alguém que eu conheço, eu só não me lembro quem. Nossa, o Bingo não recolheu os trabalhos que eu pedi pra ele recolher, não? É, esse ano, pelo visto, eu vou passar muita raiva, viu, trabalhando com incompetente como ele. Ô, Tiffany, recolhe os trabalhos pra mim, por favor. Claro, mamãe. Ah, hashtag Zibi. Querida, só pra eu dizer que é filha da professora. Ai, ai. Quer dizer, professora Lourdes. Ai. Ah, nem a secretaria de novo. Acabei de vir de lá, só foi sentar que eles começam a me encher o saco, pelo amor de Deus. Ô, Tiffany, querida. Deixa as atividades na minha mesa que eu tenho que atender uma ligação, tá? Eu não fiz, não. Entenda pra mim. Tá, tá, eu passo pra ela. Ô, Tiffany, você esqueceu o seu aqui, ó. Ah, pode deixar que eu levo pra você. Ô, Tiffany. Aqui, ó, você esqueceu o seu trabalho. Você pegou de todo mundo e deixou o seu pra trás, né? Ai, nossa, eu tô muito esquecida. Ai, eu sou muito bobinha, justo o meu, mas... Ah, obrigado, Beto. Ah, de nada. Ô, vocês dois perderam a noção do perigo, ué? Cara, foi aí que eu me lembrei. A Manu tá igual a minha mãe. Ô, Beto. Você esqueceu a sua cueca lá no registro do chuveiro. Você tá perdendo a noção do perigo, menino? Ô, Beto. No frio, desce, miséria. Eu queria ir dormir, você roncando nessa altura, hein? Tá perdendo a noção do perigo? Cara, acabei de chegar da escola e como hoje é sexta-feira, eu vou só descansar. Mais tarde, você entra aí pra gente fazer uma partidinha online, demorou? Ô, Beto. Sobe no telhado e desentope a cara pra mim que tá cheio de folha lá, ó. E não tá descendo a água da chuva, não. Mas, mãe, isso é perigoso. Me desobedecer é muito mais. Vai lá logo. Você tá perdendo a noção do perigo, ué? Gostou do beijo, Beto Augusto? Ô, Manu, olha, calma. Fica calma, tá? Calma, como vocês podem fazer isso bem na minha frente? Calma, Manu, mas não foi nada demais. Não foi nada demais. Primeiro, eu tô falando com o meu namorado. E segundo, pra você é Manuela, tá? Reste dele treta. Ô, Manu, nossa, tá muito nervosa. Tenha mais paciência, não precisa nem falar assim com a menina. Ah, você vai ficar defendendo ela agora, Beto? Não, não. Mas, Manu, eu só agradeci ele. Ah, agradeceu. Pra mim, isso aqui foi muito mais do que um agradecimento, tá? Sua oferecida? Ah, eu oferecida? Você que é insegura e desculpenta. Não, não foi segura, não. Eu não fico perdendo a namorada. Eu tô, claro. Não, 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 não. Tá, tá tudo terminado entre nós dois, Beto. Mas, Manu... Nossa! Existe tudo no segundo dia de aula. O fim de uma era de amor? Nossa, cara, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. E agora? Continua no próximo episódio. Deixe o seu like e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Falou! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.